Bom dia, abençoados. Tô indo pra pista. Vou pegar o primeiro trem. Olha que hora que é. 4 horas da manhã, gente. Ele passa 4 e 5. Vai dar 4 e 5. O trem tá vindo aí, ó. 4 e 5 é o primeiro trem. Aqui em Tapevi. Primeiro 4 e 5 é o primeiro trem. Aí, pessoal. 4 e 5 da manhã é o primeiro trem, ó. Ele passa 4 e 5 aqui, ó. Em Giro Cardoso. Entendeu? Sucesso. Bora pra cima. Aí, pessoal. Vou pegar o metrô aí, ó. Sentido República. Certo? Tô chegando no destino aí. Partiu outro. Estamos chegando. Estamos chegando ao destino. Só pegar mais um metrô. Chegarei lá. Bem cedo. Falta 5 pra 5 ainda. Cheguei, abençoados. Bom dia! 5 e 10 vai dar, ó. Eita. 5 e 10 vai dar. Então, estou na Avenida Paulista. Vim realizar vendas aqui hoje. E é o seguinte, Pró. Tá muito cedo. Certo? É... 5 horas da manhã. Mas aí é bom que eu vou caçar os farol. Vou caçar aí o meu objetivo. E brincar em algum farol aí. Gente, rumo ao sucesso. Saia do padrão. Busca. Busca sua energia. Dentro de você. Beleza? Desejo tudo de bom. E é o seguinte. Uma maratona não se começa com o primeiro passo. Ela se vence e termina com o primeiro passo dado. Então, dê o primeiro passo. Beleza, pessoal? Sucesso pra todo mundo. Se encontre. Empreendendo. Estou muito feliz, cara. E aí, pessoal? Estou na captura. No semáforo. E é isso mesmo. Eu nunca tinha vindo aqui, não. Já passei. Mas vindo assim de trem, não. Nunca tinha vindo, não. É o seguinte, ó. 23 graus já, pô. Aí, ó. Hoje o dia promete de quente, hein. Aí a hora, aí, ó. 514. É sucesso. Vai pra pista. Que é sucesso. Eu aconselho. Vai. Você que está desempregado. Vai. Pra pista. Senão, o tempo passa, gente. Se ficar pensando muito aí, ó. O tempo passa. Bom, pessoal. Estou atrás do semáforo bom. Eu fui no além. Estava 52 segundos. Gostaria de agradecer ao grupo do empreendedor. Muito obrigado aí, pessoal. Pela força. Principalmente a Naara aí. Que me fortaleceu. Falando aqui onde que era o lugar que eu queria ir. E estou chegando aqui, ó. É no Masp ali. Agora eu vou procurar e encostar em algum semáforo aí. Muito obrigado, gente. O Masp está ali, ó. Aquele pilar vermelho ali, ó. Certo, pessoal? Então, bora pra cima. Mas aí é sucesso. Muito obrigado, Naara. Sucesso aí. Boas vendas. Aí, pessoal. Estou debaixo do Masp aqui, ó. O que é o Masp, ó? Certo? Bora atrás do semáforo. Aí, pessoal. Encontrei o semáforo aqui em dois minutos. Aí a Jéssica aí me deu uma força aqui. Vou deixar meus produtos ali com ela. Fortalecendo aí, ó. Vendendo um bolinho aí, ó. Café da manhã. É sucesso, gente. Estou aqui na Avenida Paulista, aí, ó. Pra quem? Avenida Paulista aí. E vou pra cima. Obrigado ao grupo aí que me fortaleceu. Falando do Masp aqui, ó. Porque eu tava procurando, mas eu não tava achando. Mas é sucesso aí. Fortaleceu muito. Aí, Naara. Muito obrigado. Sucesso. Bora ganhando dinheiro aí. Se encontre. Empreendendo. Show de bola. Deixei ali, ó. Olha lá, ó. A Jéssica. Muito prazer conhecer a Jéssica. Olha lá, minha sacolinha. Tá lá no chão, lá, ó. Certo? E bora pra pista aí que é sucesso. Bora ganhando dinheiro. Aí, pessoal. Vou iniciar aqui, ó. Nesse hemáforo aqui. O volume 3 dá 1 minuto e 50. Perguntei pras mulheres ali. Ela deu a maior atenção. Então, bora iniciar aí que é sucesso. Bom dia, pessoal. Tô partindo pra Osasco. Bom dia, pessoal. Tô na Barra Funda. Três horas sem vender nada. Você pensa que eu vou desistir? Vou nada. Tirei Osasco aí, gente. Osasco aí. Vou encontrar uma moça ali que é inscrita no canal. A Ana Ara. Quem pensou que eu ia desistir aí? Estão enganados, gente. Eu nunca falei que é fácil. Mas também não é impossível. Entenderam, pessoal? Eu vou realizar vendas. Vocês vão ver. Pô, fiquei três horas. Tô com meus pés aqui já cansado. 8h20. 8h25 já, ó. Saí de casa. Era 4... 10h para as 4. Peguei o primeiro treino. 4h, 5h. Mas eu não vou desistir, não. Bora pra cima aí que é sucesso. Desistir é pros fracos. Eu não sou fraco. Fiquei três horas sem vender nada. A maioria do tempo também eu tava andando, procurando lugar. Foi uma experiência. Mas vou realizar vendas. É sucesso. Eu aconselho. Vai pra rua que é sucesso. E aí, pessoal? Ela tá ali, ó. Olha ela ali, ó. Eu não vou desistir. Por isso que eu tô correndo atrás do meu sonho aí. Beleza, pessoal? Se encontre. Emprendendo. Eu não desisti. Eu tô com os pés aqui cansados, hein. Mas eu não desisti, não. Vou realizar os vendas. Vou parar ali no semáforo ali, ó. A minha amiga ali, ó. A minha amiga ali deu um toque. E eu vim aí, ó. Beleza? Bom dia. E aí, pessoal? Essa é a Nahara, ó. Ela trabalha colocando no retrovisor. Essa é a Nahara aí, ó. Ela trabalha prendendo também. Coloca no retrovisor. E é sucesso. Só não ganha dinheiro quem não quer, gente. Só não ganha dinheiro quem não quer. Tá vendo, ó? Ela vai colocando os pacotinhos de mentes no retrovisor. E quem o cliente quiser, ele pega. Entendeu, pessoal? Essa é a Nahara aí. Sucesso de vendas. Tá vendo, pessoal? Outro estilo de vendas. Pra quem não tem muita vergonha de abordar. É sucesso. Aí, pessoal. Tô aqui em Osasca, hein. E é o seguinte. Ela até foi mó... Firmeza comigo na Nahara ali. Ela falou, pode ficar aí. Pode ficar aí. Aí, tem duas faixas onde ela fica lá, ó. Eu falei, não, pô. Vou ficar pra cá. Tá suave. Terceiro farol. Não vendi nada. Gente, eu não desisto nunca. Porque eu já passei nessa vida. Eu vou desistir jamais. E aí, pessoal. Chegou a menina aqui, ó. Ela já tava vendendo aqui. Ela só tinha ido no banheiro ali. Nunca desista. Eu não desisti, não. Não realizei nenhuma venda, gente. Dez pras nove. Aí, ó. Dez pras nove. Mas, é, tá tranquilo. Aí, pessoal. A Nahara tá empreendendo ali. A menina, ela chegou lá, ó. Eu saí, eu ia até ir embora. Aí, ela falou, não, fica aí, pô. Fica lá. Fica numa fila, eu fico na outra. Aí, eu falei, a abelha, se não for atrapalhada, insistiu pra caramba. Fica aí, fica aí. E eu tô aí, olha lá. É sucesso. Vou ficar numa fila, ela fica na outra lá. E aí, pessoal. Não desiste nunca. Realizei duas vendas no mesmo farol. Depois de quatro horas. Mas, isso aqui não é pra desanimar, não, gente. É porque é fim de mês mesmo. Eu fiquei quase duas horas andando na Paulista lá pra procurar um semáforo. Quando encontrei, não deu certo. Mas, eu não desisto, não. Eu tô aqui em Osasco. A minha amiga ali, ó, inscrita do canal, está ali. Ela falou, fica nessa fila aqui, ó. Eu fico na outra. E é sucesso. Eu não desisto. E agora, abriu os caminhos. Eu falo, qualquer lugar vende. Tô vendendo, gente. É o seguinte. Lá na Paulista eu não tive uma experiência muito boa. Eu sou logo real. É porque eu não conheço muito, né? Eu acho que eu fiquei duas horas, quase duas horas andando, caçando o lugar. Mas, tá tranquilo. Faz parte do negócio. Então, sucesso pra todo mundo. É o conselho. Vai pra pista, que é sucesso. Aí, ó. Pra mim, até de impulsão aí, é dinheiro andando, gente. Aí, pessoal. Eu tô indo embora. Não desisti, não, viu? Eles iam as vendas aqui, ó. Vamo com a minha amiga. Oi, gente. A Nara. Prazer, Nara. Fala algum incentivo aí pra pessoa que quer começar a ir na pista. Ó, você tem que começar pra saber se vai dar certo. Você não pode ir com pensamento negativo. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. E sair e meter as caras, não? Com certeza. Mas tem resultado ou não tem resultado? Sim. Tem resultado, gente. Tem resultado, gente. Só correr atrás. Só correr e meter as caras na rua. Porque um monte de dinheiro andando aí, ó. É só ir atrás dele. É muito mesmo. É muita grana. Foi muito bom encontrar ela aqui. Eu desci praticamente só pra te ver mesmo, sabia? Ah, que bom. É verdade. Falei, já tô passando por aqui. Não custa nada descer aqui em Osasco. E realizou algumas vendas aqui. Ela falou, não, fica na outra faixa ali e eu fico aqui. E é assim, pessoal. Tem que ser humilde que vai longe. Sucesso pra todo mundo. Se encontre empreendendo. E aí, pessoal? Quem pensou que eu ia desistir? Está enganado. Bora pra pista. Estou chegando aqui num empreendimento onde eu fico. Na vila. Deixa eu ver que horas que é. Cinco pras quatro. Hoje é dia 28. Hoje que eu fui lá na Paulista lá e tal. Aí fui pra casa descansar. Não realizei vendas. Fiz sete reais em vendas. Mas é o seguinte. Eu tenho que bater pelo menos a minha meta do dia. E eu vou bater. Com certeza eu vou bater. Por isso que eu tô atrás. Então não desista dos seus sonhos. Não desista de correr atrás. Porque dá certo sim. É janeirão. E eu nunca trabalhei. Primeira vez em janeiro que eu trabalho. E é... Gente, é devagarão mesmo. Bem devagar. Mas é o seguinte. Eu não aceito. E eu tô correndo atrás. Eu vou atrás. Eu vou voltar. Eu vou realizar a venda. E vou mostrar pra vocês. Beleza? Na minha caguinha aí. Já no esquema. Bora pra cima que é sucesso. Eu não desanimo. Vou pra pista. Tem uns garotos aqui, ó. Tem uns garotos aí na pista aí. Mas eu caço o meu espaço. Não tem problema não. Venda aí. Previsivo. Eu vou me preparar. Pra janeiro do ano que vem. Eu entrar de férias. É, pessoal. Ficar de férias na rua aí. Janeiro. Oito reais. Eu fiz já. Eu fiz oitão. Tá vendo? E seis minutos. Fiz oito reais. Tô falando que venda imprevisível. Voltei para o meu ponto aqui, ó. Aqui eu estou em casa. É sucesso, gente. Vai pra pista que é sucesso. Mas toda honra é de Cristo. Ele que me fortalece. Ele que é o meu maior amigo. Ele que tá ao meu lado todo dia me dando saúde e sabedoria. Então, toda honra, toda glória é dele. Somente dele. De Cristo. Que reina em cada um de nós. Em cada um de vocês. Se vocês soubessem disso, o mundo seria diferente, gente. Acredite. Vai pra pista que é sucesso. Ixi, a fiscalização aí, ó. Tá vendo? Pessoal, o dia tá maravilhoso. Encontrei o Wanderson aqui, ó. No farol de empreendimento. Até deixei agora os caras aí empreender. Fui lá onde eu fico aí. E aí, parça? Na hora. Na hora, mano. E... Primeiro dia do cara. Fala aí a sua experiência hoje aí. Mano, eu fiquei com vergonha, né. Aí, pô, hein. E aí, os caras foram ajudando. E aí, falou, nossa, mano. Perde a vergonha. Não ficou com vergonha, não. Fica com vergonha, não pode. Eu fiquei com vergonha. E o cara, não, mano. Não fica com vergonha. Sai falando aí, ó. Que é um real. Você vende rapidinho. Mostra aí o resultado. Aí, ó. Quanto tempo você vendeu isso aí? Foi pouco. Nós já tava checar aqui. Aí, ó. É rapidão. É sucesso, gente. É só meter as caras que é sucesso. Primeira vez do cara aí, ó. Cara, não desiste não, viu. Vai pra cima aí, que é sucesso. Amanhã, talvez, eu vou vir com ele de novo. Ele demorou. Beleza. Sucesso aí, ó. Tô falando, ó. Não desista do seu sonho. Corra atrás. Vai pra pista. Você que tá desempregado aí, ó. Vai pra pista, gente. Você não vai faltar dinheiro, não. Que eu falo pra vocês. Cê é louco. Eu não posso ter batido minha meta ainda. Mas eu ganhei meu dia só de ver a Nahara lá. Ô, cara. E o cara aqui, ó. Tá começando hoje. Primeiro dia do cara. O cara tá mostrando visão. Eu falei, é possível ou não é, cara? Ele, é, mano. Cê é louco. Vendi rapidão uma caixinha de bala de goma. Aí eu falei, é sucesso. Ficou feliz de ver o cara. Esse cara não tá ali ainda. O outro trouxe uma caixinha só de goma. Ficou feliz. Eu me vi agora, sabe? Quando eu iniciei, eu me vi. Pô, cara. Até que eu pareço um pouquinho, né? Se é gordinho, mas é gordinho. Eita, longe. É sucesso, gente. Olha o teu dinheiro dela aí, ó. Só não ganha dinheiro quem não quer. Já a própria cliente falou. Nossa, meu filho. Tá fim de mês aí. Tá todo mundo quebrado. Eu falei, pô, tá quebrado mesmo. Tá devagar, gente. Janeiro, por isso que o ano que vem vamos programar. Janeiro, eu tô de férias. Gente, todo mundo tá reclamando de ir sem dinheiro. Mas tá geral. Todos os comércios. Até na pizzaria lá tá devagar pra caramba, pô. É. Mas vai melhorar. Vai mudar. Só depende de você. Só depende de mim. Aí a galerinha contando o dinheiro deles aí, ó. Pra trocar aí, ó. Aí isso não é possível. É possível, gente. Só meter as caras. Eles ali, ó. Fazendo a contagem. Pra ajudar o comerciante ali também. Você viu o dinheirinho deles ali? É possível, gente. Só meter as caras aí. Que é possível. O dinheirinho dos caras aí. Só não ganha dinheiro quem não quer. Só meter. Você viu o teu de um real? É assim mesmo. Um tava vendendo paçoca e o outro tava vendendo bala de goma. E aí, pessoal. Eu vim pra onde eu empreendo. Voltei. Quatro horas eu voltei aí, ó. Tô indo embora. Olha o resultado aí. Eu troquei ali já no comércio. Olha o resultado aí, ó. Em duas horas. Pra mim tá ótimo. Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria ganhado. Então, pessoal. Eu aconselho. É começo de ano. Todo mundo tá quebrado. E eu entendo. E eu não desisto, não. Eu sou muito feliz. Hoje eu sou muito feliz, certo? Tô indo pra casa aí. Tá começando até a pingar. Bora que é sucesso. Se encontre empreendendo. Obrigado a todos aí do grupo aí, ó. Eu vou deixar o número do grupo aí, ó. Quem quiser entrar em contato aí. Vai tá na descrição, tá bom? E um povo muito bom. Que eu amo a todos aí. Eu amo de verdade. Porque eu vejo que é um ajudando o outro. Então, pra mim, é sucesso. E Deus está na vida de cada um. Sucesso pra todo mundo. Olha o dinheiro adendo aí, gente. Aí. Vai pra pista que é sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.